Sou o sacerdote Mateus e hoje eu vim falar sobre a jogum e a importância da boa conduta na vida do devoto ou do iniciado de orixá. Bom, a cada iniciação que a gente faz, a gente recebe os nossos euós, que são as nossas proibições. Mas junto com as nossas proibições, a gente também reconhece as virtudes positivas que aquela divindade é capaz de trazer para a nossa vida. Então, se eu sou iniciado para o ogum, eu devo praticar o bom caráter na minha vida, eu devo ser uma pessoa esforçada, eu devo ser uma pessoa que tem controle sobre os excessos, principalmente sobre bebida alcoólica, porque o ogum nos ensina que tudo em excesso não é bom para a nossa vida. Se eu sou iniciado a Ixu, eu devo ter a organização, a paciência em minha vida e também devo medir as minhas palavras, pois Ixu é a divindade da organização e da comunicação. Então, a gente deve manter a nossa palavra sempre positiva. Então, a gente deve medir sempre a nossa fala. Se eu me inicio em Oshum, eu devo ter o amor próprio sobre a minha vida, o equilíbrio emocional. E por aí a gente vai com diversas divindades, cada divindade traz uma virtude positiva. E o devoto, o iniciado de Orixá, ele deve praticar essa boa conduta em sua vida, para que as forças negativas não tenham força em seus caminhos. Assim como as proibições, porque as divindades nos indicam aquilo que nos faz mal. Não é que a gente seja proibido de fazer, mas a gente tem aquela indicação de que aquilo não é bom. Se aquilo não é bom para a gente, obviamente a gente não deve fazer. Então, é muito importante um devoto de Orixá manter essa conduta, seguir as suas interdições, para que a perda, a má sorte, a doença, o infortúnio, a falta de prosperidade, o desequilíbrio amoroso não se estabeleça na vida dessa pessoa. Muitas das vezes, a gente vê muitas pessoas que não dão valor à força da palavra. Então, a pessoa, muitas das vezes, fala, Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não vou conseguir. Ah, porque a minha vida é muito ruim. E ela faz um pacto com os ajoguns. Porque ela está sempre vibrando naquela energia ruim. Ela está sempre chamando a má sorte para a sua vida. E isso não é uma conduta aceitável para um devoto de Orixá. Até porque a nossa palavra tem força e é o nosso Ori quem comanda a nossa vida. Então, se a gente coloca algo na nossa cabeça, não vai ter boca e vai conseguir retirar isso da nossa vida. O nosso Ori é a nossa grande força. Então, a gente deve ter pensamentos positivos. Deve falar palavras positivas. A gente deve sempre manter uma conduta positiva na nossa vida. Ah, hoje está difícil, mas amanhã vai ser melhor. Ah, hoje eu não consegui isso, mas amanhã eu vou conseguir. Hoje eu posso não ter dinheiro, mas amanhã a prosperidade vai chegar na minha vida. E através de pequenas condutas que você vai aplicar no seu dia a dia, você consegue chamar a boa sorte, a prosperidade, a força e a energia das divindades para a sua vida. E consegue trilhar um bom caminho. Então, não permita que a força dos ajoguns, as forças negativas, se estabeleçam na sua vida. Então, mantenha a sua conduta em dia, boas palavras, o seu Ori em equilíbrio e vai para a batalha que a vitória com certeza será sua. Bom, espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram marcar uma consulta, dar alguma sugestão de tema, é só vocês chamarem no direct. Mojubá a todos!